Ei, gente! Boa noite! Vou fazer para nós um óleo de Oropanobis. Vai crescer nosso cabelo, não pica ele com faca nem nada. Faz isso aqui. Está chovendo, está gostoso, uma chuvinha deliciosa. Vocês vão ficar com a mão. Este vidro é um vidro de óleo de coco que eu guardo para fazer minhas receitinhas. Está um frio. Mas olha, pegou ontem. Como é que é feito? Comprou no mercado? Pode comprar as bandeijinhas. Mas eu tenho trancada aqui. Não é muito. Ele vai cumprir dano. Um óleo de Oropanobis para crescer nossos cabelos. Bom, se vocês não quiserem ficar sem problema, vocês vão ver esse óleo. Isso. Não vai passar faca nele, viu? Não faz isso. Por quê? Não é legal porque o resíduo vai ficar de faca, a coisa para o cabelo é natural. Isso é uma delícia. Eu amo. É isso que é, porque eu amo demais. Eu vou falar ainda o que eu não amo, o que eu não gosto. Não gosto, eu não gosto mesmo. Quantas coisas tem que eu não gosto. Não sei se é duas ou se é três. Acho que é três. Eu não gosto. Eu vou falar aqui uma hora. E tá animado igual hoje. Ai, graças a Deus, gente. Tô animada. Ava que você tem. Tem quantos mais ou menos sejam. Essa é a gente que está pegando lá. Pegando aqui. Lavei aqui. Sabe se é que eu molhava. Vou mostrar para vocês. Tá? Tem que lavar. Barba igual que água. Por isso que tá assim. Deixa eu dar um paulo aqui. Aqui para vocês é água. Engana aí olha. Molhou, quer? Tem que lavar Vou limpinho, né? Vamos colocar o azeite Madara, você vai ficar quanto tempo até dar o ponto pausado? Vou ficar 15 dias Vou deixar 15 dias Com 15 dias eu vou voltar com ele Com esse Orofinoz Maravilhoso Vocês agora O que vocês vão fazer? Quando for usar? Vocês vão usar É colocar só o azeite Não precisa colocar mais Orofinoz Ah, eu quero muito forte Quero crescer logo Coloca o Orofinoz Entendeu? Mas eu não vou colocar Só vou colocar o azeite que eu sei que é forte Isso aqui é a carne dos pobres Isso é muito bom, maravilhoso É ótimo Tá bom? Eu vou voltar com ele Se eu comprar mais o azeite É capaz de eu vim até aqui mais ou menos com ele Se eu comprar mais o azeite Se eu comprar mais o azeite Gente, bom dia Gente, bom dia Voltei com meu óleo de Orofinoz Olha isso aqui Olha isso Isso vai crescer Isso vai crescer o cabelo Vai dar brilho Vai ficar arrebentado, quebrado Isso é maravilhoso Bom demais Bom demais Eu amo Orofinoz Olha aqui a cor Eu falei que eu ia pôr mais azeite Mas não deu não Aí quando acabar Agora você só pode colocar Só coloca azeite Não precisa colocar mais nada Mas isso aqui dura Mais dura Eu vou passar aqui pra vocês verem Vou dormir com ele Vou dormir com ele, tá? Passa no couro cabeludo Vocês vão deixar o cabelo crescer Mudar Vocês vão ver como vai mudar o cabelo Eu vou dormir com ele Mas dá de quanto tempo que eu passo ele Pode usar ele de 15 a 15 dias Depois eu vou usar de mês em mês É tipo uma meditação É uma meditação Só que esse óleo é maravilhoso Gente, é Ele é maravilhoso, é bom demais Olha aqui o brilho do cabelo Olha aqui como é que ele solta o cabelo É bom demais Não vou passar muito não Tô com mais um pouquinho aqui Olha isso aqui Nossa, é muito bom Maravilhoso Dá uma massagem Passa bem no couro Não passa a unha Que machuca, né? Tá, né? É maravilhoso, senhor Usa e depois vocês me encontram Vou dormir com ele Vai secar Não precisa vidrão assim Sabe? Pode colocar no vidrinho Pega uns 3 horas por 9 Ah, mas eu não tenho muito Eu não acho muito Não tem problema Rasga, não porta A faca Rasga aí E põe no vidrinho Entendeu? Coloca um pouquinho de azeite Pode ser o vidrinho em mim Tá? Eu pus aqui Esse vidro eu achei Eu gosto Acredita bem Por isso Olha esse que olha Olha isso Maravilhoso Nossa Acredita é interessante Vou voltar Não vou voltar Lógico Aí Gostizando Que eu vou voltar Com os outros olhos Vou voltar Com outro negócio Que vai crescer o cabelo também Tá bom? Agora faz o crescimento do cabelo Não vamos cortar a cabeça Tira o pontinho Tem demora a crescer Beijo Fica com Deus Jesus abençoa Fala esse ódio Olha que coisa maravilhosa Beijinho Olha Tchau Inscreve aí Me deixo lá